Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, eu estou bem graças a Deus Hoje eu tô trazendo um vídeo aqui pro canal, tá bom pessoal? É vídeo de perguntas e respostas, né? Vídeo de tag de dona de casa Eu fui convidada pela amiga Glaucia, né? Do Cantinho Glaucia em Vida Real Ela me fez o convite, eu já fiz essa tag, eu não sei se é com as mesmas perguntas, não me lembro Mas eu já fiz essa tag há um tempo atrás, acho que logo quando eu comecei a gravar vídeo Então eu resolvi aceitar, tá? Vai estar participando eu, a amiga Glaucia, né? E a amiga Selma Oliveira, tá? Eu vou deixar o link do canalzinho delas aí no primeiro comentário E acabando meu vídeo, corre lá pra ver as respostas delas lá também da tag, né? No canalzinho delas Eu estou aqui com o celular do meu esposo, tá gente? Eu tava até rodando a playlist do amigo, mas aí eu dei uma paradinha Só pra mim gravar essas respostas, porque é quase em tempo real Vou ter que terminar de gravar aqui e editar pra subir hoje ainda pro canal Então vai sair um pouquinho mais tarde o vídeo, porque não deu pra mim gravar antes Então eu tô gravando hoje no dia de colocar no canal São 15 perguntas São 15 perguntinhas E eu vou fazer de tudo pra ser bem rápida, tá? Então eu vou deixar o link do canal delas aí E assim que acabar, que terminar Vocês correm lá também no cantinho delas, tá? Antes de começar, eu quero pedir a vocês que deixem aí o joinha de vocês pra tá me ajudando Tá bom? Deixa aí logo no comecinho do vídeo Pra vocês não correm o risco de esquecer Assista do começo até o final Isso também me ajuda bastante aí nessas benditas horas Oh, horas difíceis, tá gente? Misericórdia Nunca vi pra ser tão difícil Os inscritos não é tanto Mas as horas é bem complicado Então eu peço a vocês que assistam Se puder rodar minhas playlist aí Né? Uma hora, duas horas que vocês rodar Dois vídeos, três vídeos Já vai me ajudar bastante aí Tá bom? Então, deixe seu comentário Amo responder a cada um de vocês Né? Se quando não dá pra responder A gente deixa um coraçãozinho Né? Que vai passando Então vai ficando mais difícil Pra gente tá respondendo todo mundo Mas eu gosto de responder Nem que demora um pouquinho Mas a gente responde quase todo mundo Né? E se você não é inscrito Se inscreva Ativa o sininho das notificações Assim vocês recebem as notificações Dos meus vídeos Quando eu colocar no canal Tá bom? Vem fazer parte aí Do meu cantinho É... Se quiser compartilhar também Né? Pra mais pessoas Virem aí Somar com a gente aí Eu vou ficar agradecida Gente O ventilador tá ligado ali Porque é de manhã Tá? Eu acho que deve ser Umas nove horas da manhã Mas o sol já tá aqui Já tá... É como diz o ditado Aqui tá um sol pra cada um Então o ventilador tem que ficar ligado Assim direto Tá? Eu vou pra onde eu vou Aqui dentro de casa O ventilador vai junto Então é isso aí Roda a vinheta E bora pro vídeo Olá pessoal Como eu falei Eu tô aqui, tá? Com as perguntinhas Aqui no celular É... A primeira pergunta aqui É... Qual tarefa de casa Você gosta de fazer? Gente A tarefa de casa Que eu gosto de fazer É cozinhar Sou apaixonada com a cozinha Então é... O que eu amo mesmo De paixão fazer É fazer comida É cozinhar Tá? É... O que você menos gosta de fazer? Em casa Gente O que eu menos gosto de fazer É... Drobar roupa Tá? Eu até gosto de lavar Né? Colocar no varal Mas apanhar E dropar Eu não gosto muito não Também não sou muito chegada Em guardar vasilha não Guardar louça não Lavar eu lavo Não é que eu sou fã não Mas o que eu menos gosto É de drobar roupa Tá? Apanhar a roupa no varal E drobar Nosso Deus Não gosto não Tá? Ruta de número 3 O que... É... O que mais... Deixa eu aumentar aqui gente Porque eu tenho um pouquinho de dificuldade O que mais te irrita em casa Gente O que me irrita é eu tá limpando casa Principalmente o chão Tá limpando e o povo tá pisando pra lá e pra cá Isso me irrita E outras coisinhas também, né? Como não levantar a tampa do vaso, né? Pra... O vaso e sujar tudo É... Toalha molhada Isso tudo me irrita Eu não gosto Tá? Eu gosto das coisas tudo direitinho É... Pergunta de número 4 É... Qual tarefa de casa Qual tarefa de casa nunca tem fim? Olha gente, tudo, né? Tarefa de casa nunca tem fim Todo dia a mesma coisa Todo dia ser... Só roupa, né? Que a gente não lava todos os dias, né? Uma vez na semana Mas o resto é todo dia Todo dia você lava vasilha Todo dia você faz comida Todo dia você limpa fogão Limpa casa Então... Todas as tarefas não tem fim É... Pergunta de número 5 O que você... É... Você mais gosta de... Pera aí gente Porque eu não tô enxergando mesmo Tá um pouquinho difícil mesmo pra me enxergar Mas não é coisa, não é a minha vista mesmo Que tá embaçada, tá? Ah tá, é assim, ó O que você mais gosta em seu lar? Gente, a minha cozinha O que eu mais gosto na minha casa é a minha cozinha É humilde, é simplesinha Mas é o lugar que eu mais amo aqui em casa É a minha cozinha Tá? Então é... É isso aí É... A pergunta de número 6 Que horas você levanta? Ó pessoal É... Eu tomo remédios, né? Eu tomo remédios controlados Eu tomo remédio É... Pra... Pra dormir Eu tomo remédio... Né? Eu tomo vários remédios fortes aí De diabetes É... Então... Quando o tempo tá frio Eu levanto mais tarde Nove horas Às vezes tem vezes que até dez horas Né? Mas agora como tá calor Seis horas Seis e vinte Eu já tô levantando Porque o corpo não aguenta Né? Os ossos dói Aí eu tenho que levantar Mas quando é época de frio Eu não acordo cedo não Porque o frio também me prejudica, né? Assim pra levantar de manhã Mas eu prefiro o frio do que o calor Então... É... Eu acordo aí por volta de... Na época de calor Seis... No máximo seis e meia Eu já tô acordada, tá? E no calor É... E no frio Nove, nove e meia No máximo dez horas É... Pergunta de número oito Você toma café da manhã sozinha? Ou com a família? Gente, na maioria das vezes Eu tomo sozinha, tá? A minha filha tá em casa, né? Como eu falei no vídeo anterior Ela se tá de atestado Quer dizer, o atestado dela venceu, né? Venceu no sábado Mas ontem foi domingo Hoje é segunda Então hoje é provável que ela vai trabalhar Ela ainda tá com o rosto meio inchado Ainda da cirurgia Eu não sei se ela vai no dentista Pra, né? Pra ver se dá pra ela trabalhar Porque ela mexe com o forno quente Então não sei se pode Então, na maioria das vezes Eu tomo café da manhã sozinha mesmo Porque eu fico na parte da manhã Eu fico sozinha em casa Meu filho mais novo estuda de manhã Então ele chega a onze e meia É, onze e vinte e cinco, onze e meia É... Pergunta de número nove É... É... Pera aí Que eletrodoméstico você não vive sem? Gente, eu uso meus eletrodomésticos aqui Tudo são essencial Tem uns que eu uso menos, né? Igual a batedeira de bolo mesmo E é só com o dia que eu vou fazer bolo Mas liquidificador, panela de pressão elétrica Agora a minha fritadeira é fria E aí eu tô sempre usando Né? Mas o eletrodoméstico eu não fico sem o fogão Não tem como, né? A gente ficar sem o fogão Então eu não fico sem o fogão Pessoal, agora é de número dez, tá? Você cuida da casa sozinha Ou... A sua família te ajuda Não, gente É assim Às vezes, quando eles estão em casa Porque todo mundo trabalha Fica em casa que é só eu E o meu menino depois que chega da escola Então as meninas trabalham Quando elas não estão de manhã Elas estão na parte da tarde Então quando elas estão trabalhando na parte da tarde De manhã elas dormem Aí acorda quase na hora de tomar banho E ir almoçar e arrumar e ir pro trabalho Quando elas estão trabalhando de manhã Elas chegam e vão tomar banho e vão descansar, né? Vai deitar, vão dormir e vão descansar Então a casa é basicamente eu que cuido sozinha Por isso que vocês não veem muita bagunça demais Só se eu estiver passando mal Porque eu não aguento Se eu acumular serviço Eu não aguento fazer Então eu vou tentando aí Deixar o máximo organizado Então é eu que faço sozinha, tá? Elas até faz Se elas estiverem em casa E eu pedir pra lavar uma louça Elas lavam, né? Ontem mesmo minha menina lavou as vasilhas pra mim Então é... Mas é eu mesmo, tá? Agora a pergunta de número 11 O que você faz quando a sua família reclama da sua comida? Gente, ninguém aqui em casa reclama da minha comida, não Até hoje, não Só a minha filha, a Pamela Vitória Que ela reclama quando o feijão não fica bem cozidinho Porque ela não gosta dos caros de feijão duro, não Mas na maioria eles não reclamam, não Porque o que eu sei fazer é cozinhar, tá? É o que eu amo e sei fazer e faço muito bem Quem já comeu da minha comida aí sabe, né? Que a minha comida não é uma comida ruim Então eles não tem do que reclamar, não Eles até elogiam bastante a minha comida Então é isso aí Pergunta de número 12 É... Deixa eu... Pera aí Se... Acorda com a casa suja Ou o que você faz? Acho que é isso mesmo Acho que é isso mesmo que tá aqui, gente Ó... É... Quando eu levanto de manhã Geralmente, gente Quando é época de calor Eu lavo as louças Eu não lavei ontem Mas é porque ontem foi domingo E eu tava um pouco cansada, né? Porque, aliás, eu ainda tô cansada da pintura aqui A gente, né? A gente faz o que dá pra tá melhorando Mas, é... Mexe muito com a gente Igual eu tenho, né? Problema Eu tenho problema nos ossos Então os ossos doem muito Aí, esses dias eu não tô lavando Mas eu costumo lavar a louça de noite Limpar a casa, a sala e a cozinha, né? O chão E deixar a cozinha toda organizada Quando isso não acontece Eu levanto de manhã E hoje eu ainda não lavei Porque eu tava editando um vídeo E agora eu tô gravando, né? Mas quando isso acontece Eu levanto de manhã Lavo o rosto Tomo café Igual eu já tomei Fiz um chamate Esquentei pão de forma Com queijo Numa esteira E tomei um cafezinho, né? Tomei um chazinho E tô gravando pra vocês Mas, geralmente, eu levanto Lavo o rosto Tomo café E vou lavar as asilhas Limpar o fogão Varre casa Passar pano E aí, por aí vai Pergunta de número 13 Qual item você ama comprar? Cama, mesa ou banho? Gente, mesa, né? Cama, mesa ou banho Eu prefiro mesa Porque, assim, as coisas de cozinha, né? As coisas de cozinha Então, eu amo comprar as coisas de cozinha Gente, pensa na pessoa Que é apaixonada com vasilha Com utensílios de cozinha Se eu pudesse Eu compraria todo dia, né? Mas não posso Então, o que eu mais amo É mesa, tá? A pergunta de número 14 Você se considera Só o celular Desligou? É, mas eu parei aqui Na pergunta de número 14, né? Deixa eu ver É Você se considera Vaidosa com a sua casa? Gente, eu me considero Não é porque minha casa É simples É humilde, né? É barraco Como eu tenho o costume de dizer Que eu não me considero vaidosa Eu gosto das minhas coisas Tudo limpinha Tudo organizadinha Na medida do possível Porque a gente, né? Não consegue também É, o tempo todo, né? Mas eu gosto sim Eu gosto de ser vaidosa Com a minha casa Eu gosto de De Que as pessoas, né? Se vier na minha casa Chegar e ver minha casa Arrumadinha Minha casa Minha casinha brilhando aí Tá? Por mais simples que seja É E a Pergunta de número 15 E última pergunta Você É Sente Vergonha De ser dona de casa? Gente Gente, eu não sinto Eu tinha antigamente Vergonha De mostrar a minha casa A minha realidade Eu tinha vergonha, né? Não posso mentir Mas Hoje eu não tenho mais Hoje eu agradeço A Deus que eu tenho, né? Eu tenho um teto Tem pessoas Que daria tudo pra ter Mesmo que fosse um Barraquinho igual o meu, né? Mas Eu não tenho vergonha De ser dona de casa Eu amo ser dona de casa Já trabalhei muito fora Tá? Já trabalhei muito fora Hoje eu não tenho condições, né? Eu não aguento Trabalhar fora Devido aos problemas De saúde E então Eu Eu amo cuidar da minha casa Tá? Eu amo ser dona de casa É a minha paixão Essa dona de casa Cuidar da minha casa Cuidar do meu lar Então é isso aí Então é isso aí, pessoal Tá? As perguntas foram essas Tá? Obrigada Amiga Glaucia Por ter me feito o convite Tá bom? Gente Vai lá no cantinho dela É uma amiga fiel Uma amiga maravilhosa É a irmã Selma também Tá? Selma Oliveira Vou deixar o link aí Como eu falei no começo do vídeo Vocês correm lá Vai lá dar uma força pra elas Vai lá acompanhar o trabalho delas lá Elas vão amar ter vocês por lá Acompanhando o trabalhinho delas Tá bom? Então é isso aí, pessoal Tchau Fica com Deus E até o próximo vídeo Fica com Deus